Eu tô fumando uma bomba Eu tô fumando uma bomba Eu tô fumando uma bomba Pacote de ganja Mixtape nova, boné new era a canta Eu tô fumando uma bomba Queimando uma tora Não importa onde eu vou, nós sempre marola Eu tirava uma onda Na época da escola Maciço no peito e design 4 molas Pegava paranga de 10 só Pra vender no 20 Olha que eu nem tô rico e fumo bomba toda hora Minha vizinha reclamando O cheiro do quintal tá foda Fumei 7 plantias e ela ficou brava Chamou a polícia pra colar aqui em casa Entoquei a maconha, o vadia safado Guardei o dinheiro dentro da almofada Na gaveta de joia, a tal estromada Nunca tô na nóia, tô fumando os asas Essa vizinha é safada Agora quer me dar Me chamou pra viajar Pro AP no Guarujá Ela já tá molhada Quer vir no Guaraná Deixa que eu vou jogar Deixa que eu vou jogar Vadia Ela quer lançar balinha Balança bunda na cozinha Tô fudendo a blogueirinha Jogando nessa bucetinha Essa vadia é patricinha Ela não usa calcinha Ela quer fudendo a onda da bala Eu tô fumando uma bomba Queimando uma tora Não importa onde eu vou Nós sempre marola Eu tirava uma onda na época da escola Maciço no peito e design quatro mola Pegava paranga de dez só pra vender no vinte Olha aqui eu nem tô rico e fumo bomba toda hora Minha vizinha reclamando o cheiro do quintal tá foda Fumei sete plant e ela ficou brau Chamou a polícia pra colar aqui em casa Eu só procuro uma sombra Fulto na manobra Vinte e quatro góticos na porta da escola Eu quero chuva de canja Fuma toda hora Quebra todo boy que paga de rime na roda Rec sai na JG Back pra mim alivio o estresse Longe de nós, seu herói que voa Perto de mim só quem tem respeito Foto de faro aceso Boma bombinha do Insta Chupa e fala que me ama Pode dar almoço e família Calma na avenida virou minha TV 24 gramas dos dias Back de vilão Na vida eu soube e você nunca viu Não vou repostar sua foto no story Se não for artista mensagem é só Relaxa se um dia eu te responder E aí E aí E aí